O Reggae luta contra a tirania da Babilônia O verdadeiro Reggae Raiz Não foge da luta não, não trai o irmão Não deixe a ganância entrar em seu coração O verdadeiro Rastafari, busca força pra evoluir A chave da transformação Ajude um amigo, ajude um irmão A filosofia de já vem do coração O verdadeiro Rastafari Fala o que pensa, faz o que diz O verdadeiro Rastafari Fala o que pensa, faz o que diz O Reggae luta contra a tirania da Babilônia O verdadeiro Reggae Raiz Raiz Não foge da luta não, não trai o irmão Não deixe a ganância entrar em seu coração Não, não O verdadeiro Rastafari O verdadeiro Rastafari Busca força pra evoluir A chave da transformação Ajude um amigo, ajude um irmão A filosofia de já vem do coração A filosofia de já vem do coração A filosofia de já vem do coração O verdadeiro Rastafari O verdadeiro Rastafari O verdadeiro Rastafari O verdadeiro Rastafari Ela vem do coração Não trai um amigo, não qualifications Ajude o irmão Não pode ser levado em vão não Não pode ser levado em vão não A filosofia de já vem do coração Eu e eu Essa é a verdade Eu e eu Eu e eu Já arrasta o marinho Já arrasta o marinho Já arrasta o marinho Já arrasta o marinho Já arrasta o marinho